Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a dica de hoje, gente. Olha a dica que eu estou trazendo para vocês. Aliás, super dica, tá? Porque é uma tiara fácil de fazer, lucrativa e sucesso. Gente, sucesso em venda, porque é aquele básico que nunca pode faltar, né? Olha que coisa mais linda, porque ele pega entre não laçarote, nem lacinho e está aqui para poder agregar, tá? No seu ateliê e nas suas vendas. Então, vamos lá? Vamos embora para esse passo a passo. Para fazer essa tiara Chanel, eu escolho, gente, aquela fita encorpada, que ela geralmente tem dois lados, tá? Olha que lindo. Essa daqui é um lançamento da Sinembo. Lançou essa semana. É maravilhosa. Mas eu fiz também com a jeans. Tem uma também que eu acho que ficaria muito linda, que é essa daqui que é importada, ó. Essa daqui também, que está bem inverno, que eu vou estar fazendo, tá? Então, dá para você trabalhar com bastante fita. Dá para fazer com a gurgurão, tá? Então, ó, para fazer esse laço, nós vamos precisar, esse laço não, essa tiara, nós vamos precisar de um pedaço de oitenta e quatro centímetros da fita número nove, que é trinta e oito milímetro. Porém, dá para você fazer também com a número cinco, seguindo as mesmas marcações e medidas, tá? Dá para fazer na tiarinha de bebê, mas vai ter que diminuir, tá bom? Ou se o bebê for maiorzinho, também dá para colocar na meia descida, tá? No bico de pato, não, não dá. Nessa medida vai ficar muito grande o laço para colocar no bico de pato. Então, vamos lá. Tendo o pedaço de fita de oitenta e quatro centímetros, o arquinho eu já deixei encapado. Eu usei aqui o de dentinho. Vou usar dois tipos de etiquetinha. A etiquetinha de citim e essa de corinho, para dar um detalhezinho. E nós vamos usar para fazer no meio, tá? O nozinho, um pedaço... Deixa eu aproveitar aqui, ó. Cortar de aproximadamente dezoito centímetros, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos nas marcações. É um único pedaço. Por isso que eu uso a fita que tem essa dupla, tá? As marcações vão ser nove centímetros e meio, dezenove centímetros, trinta centímetros, ponto cinco, quarenta e três, cinquenta e sete e meio e setenta e dois. Vou mostrar agora como que nós vamos marcar, ó. Eu pego a fita métrica, vou colocar dessa forma. Você pode colocar um bico de pato para prender, tá? Se você tiver dificuldade. Cheguei no nove e meio. Eu vou pegar um alfinete e vou fazer isso aqui. Se você não quiser pegar com alfinete, você pode fazer dobra. Porém, eu prefiro alfinete. Dezenove centímetros. Outro alfinete. Trinta e meio. Então, ó. Retinho. Quarenta e três. Cinquenta e sete e meio. Estica ali. E setenta e dois. Fiz a marcação, posso soltar a fita métrica da fita, tá? E agora, nós vamos para a montagem. Com as pontas ciladas, nós vamos começar, tá? A montar o chanel. Então, ó. Eu vou pegar aqui, vou jogar para trás. Olha lá. Ou pode jogar assim também. Passei um pouquinho aqui. Tá vendo? Ali, ó. A medida já é exatamente para fazer essa passada ali. Ok. Agora, eu vou trazer todos os alfinetes nesse aqui. Então, ó. Primeiro. Vou virar sempre para trás ali, ó. Segundo. Arrumando e trazendo sempre no alfinete, tá? Agora, você vai girar aqui, ó. Dessa forma. Sempre dobrando para trás. Olha lá. Ok. Devia dar para fazer com a fita, duas fitas, dada assim, tá? Então, agora eu vou arrumar aqui. Segurei. Arrumei aqui bem as fitas, tá vendo? Coloca elas todas em ordem. Pegar um biquinho de pato. Então, peraí que é de baixo aqui, ó. Tá? Pegar um biquinho de pato aqui. Outro biquinho de pato aqui. Vou tirar todos os alfinetes. Agora, eu venho aqui com a agulha exatamente onde estava o alfinete. Ficou marcado, tá? Ali, ó. Vou dar um pontinho. Esse ponto aqui eu não puxo. Dois. Três. Peraí que agarrou aqui. Posso tirar aqui o bico de pato. Viu que ele atrapalha? Ó. Eu vou fazendo isso aqui. Aqui eu tô costurando, tá? Vou dar aqui uns pontinhos pra segurar as fitas, ó. Ok. Tá vendo? Pra já estar presa. Agora eu posso cortar. Como não vai ser puxado nem do nó, tá? E já vou colocar no arco ali, viu? E já fica todo armadinho. A altura aqui do arco, tá vendo, ó? Vai ficar o meio. No 14 centímetros, tá? O meio. Então, eu vou pegar cola quente. Eu passo um pouco pra cá. Ó, eu desço um pouco pra cá. Aqui onde eu mantive a unha, tá vendo? É o 14. Eu vou centralizar aqui e vou colocar ali. Essa fita aqui, ela tem a lista. Então, facilita bastante. Tá vendo, ó? Então, ok. Colei. Depois eu vou arrumar ele. Depois eu vou abrir ele, vou fazer a ponta. Agora nós vamos fazer o nozinho. Então, ó. Vou pegar aquele pedacinho de fita que eu cortei com vocês. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar ao meio. Tá? Ali, ó. Agora eu vou dar um nó, gente. Sem apertar. Devagar. Ó lá. Pra nó ficar bonitinho, ó. Ali, ó. Eu não puxo, tá? Não é intenção puxar o nó. Tá? Ó. Aí, aqui, eu vou acertar. Fazer isso. Deixa eu selar. E o outro lado, eu acerto quando eu coloco, tá? No arco. Então, eu vou pegar aqui a parte de cima, onde tá essa linha. E eu vou passar a cola. Aí, eu coloco o nozinho bem centralizado. Ó. Dessa forma. Exatamente pra colar e não ficar puxando. Aqui desse lado que eu selei, eu vou passar cola quente ali. Aí, eu vou jogar pra trás. Ó. Prontinho. Esse outro lado aqui, eu vou selar, tá? E vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar cola quente. Aqui. Pra poder fechar. Ó lá. Vou apertar pra cola pegar bem, tá? Nesse encontro aqui, ó. Eu coloco cola. Porque eu faço esse acabamento com uma etiquetinha ali. Pra ficar bem bonitinho, tá? Dessa forma aqui. Agora, aqui, eu dou uma arrumadinha. Ó. Posso fazer essa dobrinha aqui. Enrugar um pouco. Vou abrir aqui o laço. Porque já terminei, finalizei ele. Ó. Pode dobrar. Aqui. Ó lá. Arrumei. Agora, aqui, eu vou fazer a ponta. E a ponta, ela ia subindo. Ali, ó. Vou dar uma selada. Tá? E agora, eu vou colocar a etiquetinha de couro. Pra dar um detalhe aqui. E já está prontinho, gente. Falei pra vocês que era rápido. Fácil. E lindo. Tá aqui. Mais um modelinho. Se você ver que aqui, ó. Ficou muito longe de cola. E se bem, passa mais um pouquinho. E tá aqui. Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, tá? Mas, acima de tudo, gente. Eu desejo que você realize seus sonhos. Tá? Na maioria das vezes, Deus. Na maioria não. Eu acho que sempre. Deus vai nos capacitar. Pra que a gente possa passar pelos nossos momentos. Pra que a gente possa realizar os nossos sonhos. Mas, pra isso, a gente vai ter que acreditar. A gente vai ter que ir atrás. A gente vai ter que persistir. A gente vai ter que resistir. A questão é, você vai ouvir a voz de Deus ou você vai ouvir a voz dos outros. Porque, muitas das vezes, os outros vão aparecer na sua vida pra te desanimar. E Deus, ele quer que você acredite, que você tenha fé, que você confie, que você realize. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica. E aí, você vai ter que mais. Até a próxima. E aí, você vai ter que ir.